E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo LG Uma perda de tempo Dessa vez na TV LG vamos ensinar a vocês como deixar um atalho de um canal favorito seu do YouTube na barra home Beleza? Vamos lá? Então beleza pessoal, aqui já estamos com a TV ligada Vamos acionar o home Ok? Está vendo aqui embaixo como estão esses canais aqui? Elan de Santana e Santana é nosso Elan? Então vou deixar mais um canal aqui e vou ensinar para vocês como é que faz isso Vamos lá até o final Acionar o lápis, né? É claro O lápis Ok Aqui em cima está na edição inteligente, joga para a direita Adicionar canal do YouTube Beleza? Vamos colocar o nome aqui Irineu Ó, o canal já apareceu Vamos selecionar ele Adicionar Vamos colocar lá na frente Joga para baixo Aperta a seta para a esquerda Pronto, já está salvo Sabia não Deixa em cima do canal Aí aparece os vídeos do canal da pessoa, né? Muito bacana É isso aí pessoal Muito simples Fácil e rápido Se você gostou do vídeo dá joinha Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Elan Fui! Tchau, briga! Obrigado,ста! E aí